O Tite e a sua convocação, e também as outras convocações, o calendário, agora ele faz uma convocação, a gente sabe que o Danilo é um ótimo jogador, mas a chance do Danilo é muito pequena. Bruno Guimarães, Fred, Casemiro e Fabinho, que está machucado, são os quatro homens que fazem o papel do Danilo. E esses caras é que vão para a Copa. Pode ser até que o Danilo vá, seria surpreendente. Se ele não levar o Danilo, essa convocação não terá o Menocity. O Menocity. É isso. Se ele, por acaso, ainda pensa em levá-lo, aí faz sentido. Eu não tenho resposta, obviamente, não estou dentro da cabeça dele. O Everton, perfeito o que disse o Arnaldo. Para que levar o Everton? Ele tem que ser do goleiro, não vai jogar, já conhece, já treinou, já viu em ação, já conversou, tomou café. Não precisa levar. Então, para que desfocar o Palmeiras? Ah, mas o jogador tem vontade também de jogar na seleção. Danilo tem a vida inteira para jogar na seleção. Os outros vão para a Copa. E os clubes, que pagam o salário, pagam multa rescisora do jogador, mantém aí a estrutura toda e um confronto dos dois, de fato. Vamos jogar o Atlético contra o Palmeiras. E o Palmeiras não terá o goleiro, não terá um homem de meio campo. E o Atlético não terá seu lateral esquerdo, porque eles vão jogar contra... Vão jogar, não. Estarão disponíveis para jogos emocionantes contra Japão e Coreia.